Ficou na terça, na segunda, pra pegar o dinheiro antes que ele, né? E aí você conhecendo a estratégia do teu concorrente, você vai em cima, é exatamente disso, né? E aí é uma questão de equilíbrio, de força, né? De você conseguir trabalhar tanto os clientes como os concorrentes, né?